E aí 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 E aí? Olha só um papir, não é papir! E aí? E aí? ... O que é que está? O que é que está? Mãnis, por um multipoli. Papier mann. Yes CMG4. O que é que está? O que é que está? O que é que está? Onde está? Onde está? Onde está? MAMO! MAMO! ADEU! MAMO! 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 ITEMS! MAMO! MAMO! YAY! E aí, vamos lá. João, você tem um... 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 Comba Barrio E Blyum Je Minecraft board Doe de compas Je come Doe de compas Doe de Mario Oei Dokter Mario van deel 2 Dokter Mario Dokter Mario Dokter Mario Kom eens help mij Yes Kom op help mij Dank Dank I'm a duivel Dokter Mario E aí E aí E aí E aí E aí E aí O PIR! O REST! O REST! O REST! o o o o o Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Boa! Jê, kijk, monster! Algo de um papel! Papier! Inacto Mario! Jê! Jê, Mario! Jê, Mário! Jê, Stinky! Jê, Spankt nale! Jê, zebréfi! Vamos lá, vamos lá. Obrigado.